Enfim, achei a leixe. E aí, esse meu paciente realmente é doente? Estamos a sós com ela? Bem, esperamos que sim. Será que tem uma co-infecção? Será que tem uma comorbidade? Eu preciso tratar? Qual fármaco eu escolho? Por quanto tempo eu uso? Quais são as melhores opções? Como ele deve ser tratado? Quando ele deve ser tratado? E quando ele deve ser considerado um novo tratamento? Se você ainda tem dúvidas com relação ao tratamento da leishmaniose, não perca o próximo episódio do Agosto Verde Idex. Tudo isso a gente aborda nesse episódio super legal. Vem pra cá no Agosto Verde da Idex 2024. Teremos um especialista que vai justamente esclarecer as suas, as nossas dúvidas com relação ao tratamento e ao monitoramento desses pacientes. Você vai melhorar e aprimorar a sua visão sobre leishmaniose. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.